Música Estamos de volta com a RBC Notícias e neste bloco você confere Lorena sediará encontro de Esperanto no Vale do Paraíba Música Dentro de pouco tempo a Prefeitura de Pina Mojangaba deve inaugurar nos bairros do Araretama e Jardim Azeredo novos equipamentos esportivos na cidade No Araretama a Secretaria de Obras e Serviços trabalha na construção do Centro Esportivo do Araretama que deve ficar completamente pronto em aproximadamente 3 meses Além do Araretama, outra obra que está quase pronta e que visa aproximar a população das práticas esportivas é a que se refere ao campo de futebol do Jardim Azeredo E acompanhe mais notícias do esporte com João Carlos Música Muito bem amigos, vamos falar de esportes aqui no RBC Notícias Recuperação é a palavra-chave no Esporte Clube Taubaté que perdeu para o 15 de ao domingo e já havia perdido na semana passada para a Francana por 4 tempos a 1 Mas amanhã o time volta a campo às 15 horas no estádio Joaquim de Moraes Filho quando enfrentará o vice-lírio Palmeiras B A diretoria pretende promover mudanças na comissão técnica já que o burro está na 10ª e terceira colocação cada vez mais longe do G8 Já no Guaratinguetá, o time iniciou a semana focada na classificação antecipada para a próxima fase do Campeonato Paulista da Série 2 Uma vitória domingo às 15 horas em casa sobre Oswaldo Cruz deverá ser suficiente, pois os concorrentes mais próximos terão confrontos diretos nas próximas três rodadas Desfalque em São Bernardo, o zagueiro Gustavo Bastos poderá voltar de suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo Enquanto isso, a disputa por uma vaga no G8 continua cada vez mais disputada e apertada na Série 2 Restam apenas três rodadas e a Águia está na 10ª colocação com 20 pontos Briga ao lado de outros seis times pelas últimas vagas O próximo compromisso será contra a Tanduvense fora de casa Com muitos problemas de contusão a Associação Esportiva São José ainda considerou bom o saldo de sua passagem por São Paulo no basquetebol O time perdeu para o Paulistano por 95 a 90 e na sequência obteve uma vitória dramática por 71 a 70 contra o Pinheiros O time tem cinco jogadores machucados Para a próxima partida, Matheus deverá retornar à equipe que está em 9º lugar na competição com 29 pontos bem próximo de ficar entre os 12 que avançam a próxima fase É esperar então a participação do São José no basquetebol Voltamos em instantes para falar mais de esportes aqui no RBC Notícias No próximo dia 28 de março, Lorena vai receber professores e estudantes de Esperanto com a finalidade de integrar pesquisadores e admiradores a divulgar esse idioma O encontro acontece quatro vezes por ano nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro O evento será aberto e gratuito com apenas uma condição Tudo em Esperanto Para quem nunca ouviu falar, trata-se de um idioma considerado universal criado no século XIX O evento acontece das 9 horas da manhã às 5 da tarde na Casa da Cultura de Lorena que fica na Rua Viscondessa de Castro, número 10, no centro E a Secretaria de Saúde de Lorena realiza nove etapas de doação de sangue A ação será nesta quinta-feira no Clube Comercial na Praça Geraldo Prudente Aquino, número 1, no centro das 8h30 às 11h30 da manhã A coleta é realizada em parceria com o Hemonúcleo de Taubaté Podem doar homens e mulheres de 18 e 65 anos de idade com boa saúde Não é necessário estar em jejum É preciso levar um documento de identidade com foto Acompanhe as vagas de emprego com Viviane Loureiro Confira as vagas de emprego do Pátio de Pindamonhangaba O posto de atendimento ao trabalhador de Pindamonhangaba fica na Avenida Albuquerque Lins, número 138, no bairro São Beredito Informações pelo telefone de DDD 12 3642 3701 Para se candidatar às vagas é necessário levar carteira de trabalho, CPF e RG Lembrando que as oportunidades de emprego disponíveis podem sofrer alterações ou encerramentas Saiba como fica o tempo em toda a região Chuvas isoladas em todo o Vale do Paraíba nesta terça e quarta-feira As temperaturas não terão mudanças significativas Máxima de 28 graus no litoral norte e na Serra do Mar Na cidade de São José dos Campos, Taubaté e Pinda Os termômetros registram 27 graus Já em Guaratinguetá e Aparecida A máxima chega aos 26 Vamos para um rápido intervalo Em instantes estaremos de volta Fique com as imagens da cidade de Cunha 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 Fique com as imagens da cidade de Cunha